Você já percebeu que a fonte da água da vida jorra onde a gente não espera? Frequentemente. De onde a gente não espera? Aí vem. O que pode sair de Nazaré? De Nazaré sai alguma coisa boa? Alguma coisa boa vem da Galileia? Alguma coisa milagrosa vem do Papo de Graça? Teu filho conta, tua filha, teu neto. Tem um bocado de gente sabendo de onde a fonte jorrou. E você está preparado para beber da água da vida num lugar totalmente diferente de tudo que você até hoje experimentou e concebeu? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Olha aí. Você já encontrou uma árvore? Que tenha virado um chafariz? O que eu acho maravilhoso aqui todos os dias, brother, é que isso que a gente faz aqui não era para ser nada. A gente está sentado no fundo do quintal. É verdade. Quando é que você iria imaginar que você iria imaginar que você iria ser alimentado por uma fonte jorrando no jardim? Que coisa mais linda, que coisa mais linda, porque Deus é livre. Amém. E as fontes da água da vida jorram onde a gente não espera. Beba, receba e beba. Abra o seu coração e fale a respeito do assunto comigo aqui no portal caiofab.net.